Voltamos! E você pode ligar 3307-3951 e 3307-3952 e participar conosco aqui do programa nesse papo reto que a gente tem todo dia. Agora presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de 139 reais é a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800-725-0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. 12 horas e 26... 26 reais. Presta atenção, ser humano. 12 horas e 26 minutinhos. Você que está aí do outro lado da Unip não tem greve, mas na UFAM tem. Depois de quase 5 meses sem aula, começam hoje as aulas lá na UFAM. E quem vai trazer as informações para a gente é o nosso repórter Fred Rocha na tela. Olá, Fred. Mesmo sem conseguir as reivindicações, os professores que estavam em greve desde o dia 15 de junho decidiram que iriam voltar às atividades hoje. Mas a movimentação, por enquanto, aqui na UFAM é tranquila. Isso porque alguns docentes faltaram e disseram que só vão dar aula na semana que vem. A movimentação de alunos também é pequena comparada a um dia normal de aula. Em relação ao greve, durante esse tempo, os professores receberam uma proposta de reajuste salarial do governo federal de 10,5%, mas isso foi recusado pela categoria. Já em relação à volta às aulas, há um cronograma que foi elaborado pela Comissão de Planejamento das Atividades Acadêmicas que foi encaminhado aos chefes de departamentos e diretores das unidades. As aulas que começaram hoje são referentes ao primeiro semestre deste ano e devem se encerrar no dia 12 de dezembro. Ainda daqui a pouco, os alunos farão um protesto por conta da derrubada de mais de 30 árvores que ficavam aqui dentro do Instituto de Ciências Humanas e Letras. Segundo informações, essas árvores foram derrubadas por conta da expansão de um estacionamento, mas a derrubada delas causou revolta entre os alunos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. O ser humano estuda, estuda para poder passar no vestibular da UFAM e não estuda pouco, estuda muito. É aula toda noite, viradão, o dia todo, para passar num vestibular de uma universidade federal, como é a UFAM, Universidade Federal do Amazonas, e quando enfim consegue passar, e às vezes é a oportunidade da vida da pessoa, cinco meses sem aula. Absurdo isso, gente. É revoltante que a gente veja alunos dedicadíssimos, como os alunos das faculdades particulares também, sou proveniente de faculdade particular, mas os alunos da UFAM são lutadores, são pessoas que estudam demais, estudam forte, e são mais lutadores ainda quando tem que enfrentar uma paralisação na educação deles de cinco meses, seis meses, como a gente já viu na UFAM, em outros momentos, em outras épocas, e ainda estão lá e voltam às aulas e têm que dar o jeito para poder recuperar o tempo perdido. É uma tristeza que a gente traga isso, olha, é uma tristeza que a gente ainda ouça falar isso, desde a época do meu ensino médio, que a gente ouvia falar de greve da UFAM. Colegas que eram já universitários e que diziam, a gente está de greve, cinco meses, seis meses, sete meses, sei lá quanto tempo. Uma tristeza que até hoje a UFAM, na época que ainda era o A, Universidade do Amazonas, ainda passa por isso, e que principalmente os alunos ainda não tenham que se submeter a esse tipo de educação, educação interrompida. Não tem sequência, é uma coisa, viu? Mas vamos lá, 12 horas e 29 minutos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. A gente vai trazer informações da visita do governador. Hoje ele fez duas visitas às principais obras para melhoria do sistema viário aqui na capital, na capital do Amazonas, aqui na cidade. A obra da Avenida das Flores e a obra do Anel Viário Leste. Quem vai trazer as informações para a gente é o Danilo Alves. Coloca o Danilo na tela. É isso mesmo, a rodovia M010 faz a interligação com a Avenida das Torres, a Avenida das Flores, deve ser entregue em dezembro. E quem vai conversar comigo sobre, quem fez a visita e quem vai conversar comigo é o governador José Mello. Governador, o que o senhor pode ver hoje aqui nessas obras? Bem, essa é uma obra importante para a cidade de Manaus, ela está bastante adiantada. O primeiro trecho, que é o trecho que vai até Santa Etelvina, nós vamos inaugurar até dezembro. Depois, no verão do próximo ano, nós vamos fazer a interligação dessa grande avenida com a Avenida das Torres, permitindo que você saia da M010 até o resto da cidade de Manaus. Ela vai interconectar também com o Anel Sul, permitindo, portanto, que você possa sair do leste da cidade de Manaus e vir para ela, e o inverso também, e também toda a parte norte da cidade de Manaus também vai utilizar essa avenida. Agora, governador, nesses pontos, são 17,6 quilômetros, todos esses trechos, teve algum problema na questão ambiental que o senhor falou em relação ao Parque Samaúma, né? É, nós tivemos um probleminha porque o traçado original, ele passava por dentro do Parque Samaúma. E aí nós tivemos uma reunião com o Ministério Público, meio ambiente, e modificamos o traçado, e ela passou ao lado do Parque Samaúma, foi um termo de ajustamento de conduta, está tudo ok, encareceu um pouquinho a obra que nós tivemos que fazer estaqueamento, fazer obras de drenagem importantes para que não tivesse nenhuma solução de continuidade em relação ao Parque Samaúma. Hoje, graças a Deus, toda essa obra já está liberada tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista do IFAM também. Já tem um prazo para essas obras? O primeiro trecho que vai até Santa Telvina, inauguraremos até o final desse ano. E o resto do trecho, até conectar com a Avenida das Torres, vamos inaugurar em dezembro do próximo ano. Ok, Márcia, só para lembrar, a questão dos quilômetros, são 17,6 quilômetros que vão ligar desde a rodovia M010 até a Avenida Cosme Ferreira. E dessa Avenida Margarita, que é o Anel Leste Viário, vai desde a Nova Cidade até a Avenida Cosme Ferreira, na zona leste de Manaus. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. 12 horas e 32 minutos, informações que a gente traz aí sobre esse término das avenidas, das torres e das flores, para poder a gente tentar aí melhorar o nosso trânsito. É isso que a gente quer. A gente só quer isso, melhoria de trânsito. Vamos lá, vamos lá falar de caminhada. Ontem foi dia de devoção aqui na capital e dezenas de pessoas participaram da caminhada missionária aqui em Manaus. A caminhada aconteceu na zona sul da cidade. Põe na tela, Cris. Em um ato de fé, os fiéis saíram pelas ruas da Cachoeirinha. Só assim nós merecemos a glória de Deus e nos salvamos por Ele. Ele é que tem nos salvar. Os católicos cantaram e rezaram em homenagem à Nossa Senhora Conceição Aparecida em agradecimento aos milagres. Minha filha tinha problema de asma e Nossa Senhora da Conceição intercedeu por ela e ela ficou boa, graças a Deus. Estava até ruim de andar com o meu pé, mas hoje estou andando bem, graças a Deus. Além de agradecer as graças concedidas, a campanha tem o objetivo de arrecadar recursos financeiros que serão encaminhados ao Fundo Mundial de Solidariedade em Roma, com o intuito de apoiar as missões da Igreja Católica. Este ano, a caminhada missionária teve como tema, quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Dezenas de pessoas participaram. O destino foi a Igreja de São José Operário, na Praça 14, onde foi celebrada uma missa. Show de bola, eu gostei, foi do coraçãozinho que apareceu lá no meio, assim, olha. Beijo, peixinho, coração explode para todo mundo. Aproveitar para mandar um beijo para a Conceição que tem lá em casa. Um grande beijo. Que é de garoto? O que é para pedir? Ok, vamos para lá, vamos falar de esporte rapidinho. Ontem foi realizado o segundo The Street Store. É por isso que ele botou a freada, né? Vamos lá, o objetivo aí é atender algumas necessidades básicas de moradores de rua. Olha só que legal, é caridade, não tem nada de esporte, gente, é caridade. Mais de 1.200 pessoas foram beneficiadas com doação e assistência médica. É o que a gente vai ver agora, coloca na tela. Todos queriam ganhar uma roupa nova. E olha, tinha para todo mundo. Mais de 20 mil peças foram arrecadadas. O suficiente para fazer da frente do colégio Dom Pedro II, um enorme expositor. Esse é um evento que começou na África do Sul, em janeiro do ano passado. O objetivo é com que os moradores se sintam dentro de uma loja, onde os produtos ficam expostos e eles podem levar para casa o que quiserem. O Israel mora há quatro anos na rua. Ele pegou tudo o que precisava. Um sapato, quatro camisas, três bermudas e uma sandália. Este outro morador de rua está há 25 anos na mesma situação. Ele confessa que é usuário de drogas. E aproveitou para dizer que, apesar de ter levado para casa um tênis e duas bermudas, quer algo além dos bens materiais. Pai, sem mãe, sem irmão. E peço uma ajuda da autoridade em um centro de recuperação, porque eu quero sair dessa vida, eu quero mudar, não tem irmão. É isso que eu peço, em primeiro lugar, a Deus. E segunda, a autoridade aqui da terra. Quem participou do The Street Store também recebeu outros benefícios. Além de tudo, nós acrescentamos com o café, com uma sopa e o atendimento médico. A expectativa dos organizadores é de realizar este evento pelo menos quatro vezes ao ano. Aí o pessoal lá dentro me ajudando. É o esporte da solidariedade. É o esporte da solidariedade. Tem que ajudar e a gente tem que colaborar. São 12 horas e 35, pra 36. Uma ótima tarde para você. Amanhã tem mais. Beijos!